Oi meu sorriso, tudo bom com você? Meu sorriso, sorrisinho, sorrisão, não é isso? Pra não perder o foco. Meu sorriso hoje, o vídeo de hoje é fazendo aqui um peixe aqui assado. Venha comigo e toca a vinheta. Oi meu sorriso, o filézinho que eu vou fazer, um filézinho de tilápia, não é isso Anny? É isso aí. O filézinho que você vai me acompanhar, eu fazendo um filézinho de tilápia. Eu vou aqui, fazer um temperinho com ele e depois eu volto com vocês aqui. Viu? É isso Anny? É isso aí. Oi meu sorriso, vou lavando aqui o peixe, né Anny? E vou... Que bonitinho. E vou aqui, gente, eu só vou fazer, são quatro filé, cinco filé, né Anny? Eu não vou fazer tudo, gente, eu vou fazer só a metade, só eu e Anny, né? A gente vai fazer duas, né? Vou fazer duas grandinhas aqui, que a gente pode deixar pra comer a noite, não é isso Anny? Pra jantar, né? Então eu vou fazer aqui pra vocês verem eu fazendo, viu gente? Você vai fazendo aqui, filézinho de tilápia, não é isso Anny? Isso mesmo. Bom gente, vou preparando aqui o alho. Vou colocando aqui, olha. Gente, três ingredientes triturados. Uma colherzinha de... De chá de sal. De sal. Vou colocar aqui um pouquinho de vinagre. Duas colheres de... Chá. Chá de vinagre, não precisa tanto, não é isso Anny? Isso. Vou deixar aqui marinando, é isso Anny? Pegando salzinho, né gente? E vou ali cortando aí as verduras, né? Isso Anny? Que eu vou colocar aqui. Isso mesmo. Pronto gente. Bom gente, vou colocar aqui o tempero. Passar o temperinho neles com o alhinho. Quem quiser pode botar tempero, colorau. Colocar tempero, colorau, é. Mãe, eu gosto de fazer assim. Só fazer assim. Alho e sal e vinagre, né mãe? Exatamente, é isso mesmo Anny. Eu vou deixar aqui marinando, viu gente? Olha. Eu peguei uma vasilha pequena, mas vai dar. O importante é que está nos temperos, né Anny? Aqui no alho, no sal. Quem quiser colocar em vez do vinagre, coloca limando, né Anny? É, também pode. Quem gosta. Pronto gente, eu vou deixar aqui. E vou preparando outras coisas. Aqui está o azeite. Mostra aí Anny. O azeite, orégano, né isso Anny? Aí, o azeite, orégano, a gente vai colocar por cima. Um azeitezinho. Para o nosso peixe ficar bem saboroso. Oi gente, vou começar aqui. Vou colocar aqui o peixe passado, né isso Anny? Isso. Gente, vou colocar aqui. Quem tiver óleo, vinagre. Quem tiver óleo, pode colocar óleo. Eu tenho esse... Não costumo usar azeite, né Anny? Mas hoje eu vou usar aqui. Gente, olha. Colocar aqui azeite aqui, olha. Na assadeira aqui, né? Assadeira Anny? É, uma assadeira. Uma assadeirinha. A gente está inaugurando. Já está inaugurando a assadeira. É isso aí. O título é inaugurando a assadeira aqui, né? Isso Anny? Isso mesmo. Mostra para vocês de pertinho. Aí vou espalhar assim. Olha gente, aqui tem uma batata. Tem cebola. Uma batata grande, né Anny? E a assadeira também. Assando o peixe para... E o peixinho está aqui, olha. Pronto. Já coloquei, gente. Já está aqui marinando, né? Isso Anny? Isso. Agora vou colocar aqui. Vai ficar bem colorido, né gente? Amarelo, branco, vermelho e verde. Bom, gente. Eu chego com esse tempero. Vou colocar aqui em cima. Para ficar bem suculento, né? Isso Anny? Bem saboroso, né gente? Um restinho do anho, gente. Agora vou colocar as batatas. Para ir em tudo que for assando o peixe, vai as batatas também, né? Isso Anny? É isso mesmo. Pronto, gente. Eu vou forrando aqui também com tomate. Vai ficar bem colorido, Anny. Fica bem colorido, bem colorido, né gente? Eu acho que eu vou cortar outra batata para colocar aqui, né isso Anny? Isso. Ó gente, cortei mais outra batata, que eu sei que ia dar, né? Para ficar bem arrumadinho aqui, né isso Anny? Fica bem bonito. Essas meudinhas. Nosso peixe, 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 nosso peixe, peixe. Pronto, gente. Aí eu vou colocando aqui os tomates. Nosso peixe, peixe, peixe. Nosso peixe, peixe, peixe. Enquanto vai saindo a batata com diante. Diz que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos, gente. Para não perder nenhum vídeo, minha gente. Pronto, gente. Vou colocar aqui essa simbola. Exatamente. Enquanto eu estou aqui, gente, você vai se inscrevendo no canal. E hoje tem beijo, né Anny? E hoje tem o momento do beijo. Se vocês querem que a gente mande um beijo para vocês, comenta aqui no vídeo. Pode comentar aqui nos próximos vídeos e a gente manda um beijo. Não é isso mesmo? É isso aí, olha. Pode comentar que a gente manda um super mega beijo. Gente, eu vou colocar a salsinha aqui. Gente, eu agora estou usando salsinha, viu? Porque a salsa, ela dura mais do que o coentro, não é isso, Anny? A gente gosta de coentro também. Só que o coentro, gente, ele é mais delicado, né mãe? É, mais delicado. A salsa... E fala aí, coentro, tem um vídeo aí no canal que amanhã fez. Eu fiz um vídeo para deixar ela... Sente, vai agora, vai. Orégano, não é isso, Anny? Olha como está bonito. Vou tirar até uma foto. Está bonito demais. Bom, gente, vou colocar um pouquinho de orégano, não é isso, Anny? Isso, para dar um sabor, né gente? Exatamente. Orégano é muito cheiroso, gente. E vou colocar um pouquinho mais de... Azeite para cima. Azeite aqui por cima, não é isso, Anny? Isso mesmo. Vamos ver aqui como está. Vai ficar nosso peixe. Olha a galuzinha. Pronto, gente. Agora eu vou levar para assar. Quando o assar, eu volto junto com vocês, não é isso, Anny? É isso aí. Vou colocar aqui no forno. A gente está a 230 graus. Não sei se dá para vocês verem. E eu vou botar 30 minutinhos. Ele já está quente. Aí eu vou colocar 30 minutos. Se não estiver bom, a gente coloca mais minutos. Depois eu vou botar aí na descrição quantos minutos foi. Oi, gente. Já ficou pronto aqui nosso peixe, não foi, Anny? Isso. Aqui, gente. Uma delícia. Lembrando para vocês que todos os ingredientes que a mãe usou, vai estar aí na descrição. Não vou colocar quantidade, porque vocês vão fazer de acordo com a quantidade que vocês queiram fazer. É o gosto de cada um, né, Anny? Isso. Mas eu vou deixar aí na descrição para vocês verem. Olha, gente, aqui. Que delícia, olha. Fica todo assadinho por baixo, olha. Vou mostrar para vocês de pertinho. Olha, como que é, ué. Ficou uma delícia aqui, olha. Né, Anny? Agora fiz um arrozinho integral. Está vendo? Ficou bem colorido. Está bem colorido, não é isso, Anny? O tomatinho ficou sequinho, olha. Está vendo? Chega que ficou crocante a cebola. Está vendo? É isso aí, gente, olha. Que delícia. Ficou uma delícia aqui, olha. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, né? E o beijo? Ah, gente, tem o momento do beijo. Beijo, 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 beijo. Beijo, 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 beijo. Beijinho e beijão. Todo dia rola um beijo aqui no sorrisão. Então, gente, o primeiro beijo vai para Maria das Dores Silva. Sempre Maria das Dores, né, Anny? Ela todos os dias, ela comenta aí nossas receitinhas, não é isso, Anny? Um beijo para Maria das Dores. Um super beijo. Família de Maria das Dores. Um beijo. Muito obrigada por nos acompanhar, não é isso, Anny? Isso mesmo. O próximo beijo é Luciene Alves Menezes. Sempre Luciene Alves também, todos os dias, todas as vezes que a gente faz um vídeo ou coloca um vídeo, ela comenta, né, Anny? Muito obrigada para a Luciene e um beijo para a Luciene e família. O terceiro beijo vai para Cantinho da Leda. Ô, Leda, Cantinho da Leda, muito obrigada, Leda. Um beijo para você e família. O próximo beijo vai para Brenda Marielle. Brenda Marielle, isso. Brenda, um beijo para a Brenda e família. Um beijo por nos assistir, né, Anny? Isso mesmo. Um super beijo para vocês. Obrigada pelas palavras de incentivo, não é isso, Anny? Isso mesmo. O próximo beijo vai para Gilmara Souza. Gilmara, um beijo para Gilmara e família. Somos gratos por nos assistir, né, Anny? O próximo vai para Dorinha da Silva. Dorinha, um beijo para Dorinha, muito obrigada. O outro é Gislene Silva. Gilene, um beijo para a Gilene, um beijo para a família de Gilene. Muito obrigada por nos assistir e por nos comentar nossos vídeos, não é isso, Anny? Isso mesmo. O penúltimo beijo vai para Paula Rodrigues. Paula, um beijo para a Paula também, porque está aí nos assistindo, né? Olhando aqui nossos vídeos aqui devagarinho, não é isso, Anny? Isso. E o último beijo de hoje vai para Maria Dantas. Maria Dantas, um beijo. Gente, esses foram os beijos de hoje. E muito obrigada para todos os nossos inscritos, né, Anny? Todas as pessoas que nos acompanham, né? É porque a gente só sabe o nome de vocês quem comenta. Então, a gente não vai saber todos vocês assistem, mas a gente não sabe o nome de vocês. Então, vocês comentam para a gente saber o nome de vocês, tá bom? Isso. E dá um like aí se vocês gostaram da receitinha do peixe aqui, né, Anny? É, gente. Se inscreve no canal. Ficou uma delícia, gente. Deixa muito like, deixa muito like. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, né? Dos vídeos que vai entrando aí devagarinho, não é isso, Anny? Isso mesmo, gente. Para não perder nenhum vídeo. Um beijo, um beijo. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo, beijo, beijinho e beijão. Todo dia rola um beijo aqui no Sorrisão. Pronto, gente. Vamos comer aqui, né? Inaugurando a... Nossa travessinha. Travessa, uma assadeira, né? Uma assadeira, né, gente? É. Viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.